Olá, nesse vídeo nós vamos fazer a última versão do VirtualBox, que é 6.1.4 E aqui a gente vai chamar pelo nome macro, que é VirtualBox 6.1, no Macintosh, ou seja, no OSX A primeira coisa que a gente vai fazer é chegar no Google, no nosso navegador, e pesquisar VirtualBox Ao pesquisar o VirtualBox, a gente vai ver o link com a página principal e a descrição, que ele é um sorte de virtualização Desenvolvido pela SAM para estações de trabalho e servidores, que permite trabalhar com ambientes heterogêneos Ao qual a gente tem instalado nativamente Então, clicando na página do VirtualBox, a gente vai se direcionar para a página principal, onde tem o link, um grande botão Com o ícone de download Clicando nele, a gente vai ser registrado para uma página que mostra os sistemas operacionais e qual a plataforma atual Que é 6.1.4, como eu tinha comentado Se eu tiver um Windows, eu clico no Windows Host, mas depois eu vou fazer um vídeo sobre isso No caso do Mac, a gente vai clicar no OS Host Clicando no OS Host, o Mac por padrão, ele vai ter a opção de abrir, já no gestor de disco, ou no salvar Vamos clicar no abrir, ok E ao mesmo tempo já vou iniciar o download da Extension Pack aqui Que é importante Para a gente ter suporte a USB e outras funcionalidades Então, cliquei aqui E automaticamente também vou clicar no botão salvar Enquanto isso, está abrindo o meu pacote do IMG Que em seguida vai montar O nosso VirtualBox O processo é muito simples Primeiro, do duplo clique para iniciar a instalação E o segundo, a gente começa a abrir nas aplicações Que é onde ficam os aplicativos instalados no nosso ambiente No caso, ele vai verificar o pacote E em seguida vai abrir o meu assistente Lembrando que, por questão de segurança, o Mac por padrão pergunta se eu peguei isso aqui de uma fonte confiável No caso, quando peguei o site oficial, é confiável Então, a gente clica no continuar E aí ele vai começar o assistente de instalar o VirtualBox do Mac OS X Veja que é a versão 6.1.4 Então, a gente clica no continuar Instalar E aí ele vai pedir a minha autorização No caso, eu vou usar o Touch ID Mas você pode digitar 100 se você não tiver leitor de digital E ele vai começar o processo de instalação Concluída esse passo a passo É só clicar no fechar Você pode escolher manter esse instalador ou remover No caso, eu vou mover para a listeira Veja que ele já fecha automaticamente Agora, comando espaço, eu já posso abrir o meu VirtualBox Veja que o VirtualBox já posso instalar as máquinas virtuais Mas para melhorar a performance A gente vai clicar em Preferências Vamos em Extensões E acrescentamos Caso não tenha a extensão instalada Que no meu caso tem Vocês vão clicar nesse íconezinho aqui de mais E buscar de download o Extensões É clicar aqui E em seguida no abrir No meu caso, como eu já tinha colocado Não há necessidade Porque eu fiz um processo de reinstalação Para vocês visualizarem Tá ok? Então, com isso A gente conclui a instalação do VirtualBox No Mac OS E depois eu vou fazer um vídeo Para a instalação no Windows Um abraço Um abraço